Olá, galera do Portal Art Blitz, sou a Luciana Marques, editora e CEO aqui do Portal. A gente está com um novo papo de folhetim. Gente, vocês já estão vendo a minha convidada, Nina Tonsik, que está arrasando com a Ingrid, enquanto mais vida melhor. Queridona, que prazer te receber. Como é que você está? Estou bem, estou animada. Estou, sei lá, muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu estou muito feliz e muito obrigada pelo convite. Que isso, é um prazer pra gente falar com você. Sabe o que eu queria começar te perguntando? Como é que surgiu esse convite? Foi um teste? Como é que surgiu? Quanto mais vida melhor na tua vida? Então, o meu primeiro trabalho no audiovisual foi em Filhas de Eva, né? Que foi uma série direcionada pelo Globoplay. E foi muito legal, a gente estava gravando e tal, e eu conheci a Mari Duarte, que era assistente de direção em Filhas de Eva. E aí, inclusive a Giovana fazia Filhas de Eva. E eu fiz o teste pra fazer a filha dela em Filhas de Eva. Mas aí acabou que eu fiquei super feliz também, porque eu fiz o papel da amiga da Débora Osório, que fez a filha dela, e foi incrível. E a Mari me indicou pra novela. Ela falou, meio que me pescou ali, falou, não, vem fazer esse teste. E aí eu fiz o teste e já estava lá tudo. A Ingrid já estava aqui dentro. Eu falei, esse teste é meu, é meu. Que legal. Então, em novelas é a tua estreia? É a primeira novela. Cara, que legal, hein? E num contexto bem diferente, né? Você gravar no meio de uma pandemia, você que faz teatro, que tem um grupo, sabe o que vocês passaram. E pra você, então, isso daí deve ter sido, assim, um respiro lindo, né? Numa novela que é uma comédia que está linda. É, foi muito bom, assim. Foi um pouco aterrorizante também, como todo começo é, né? Tipo, a gente já começa assim. Só que foi um processo muito bom, porque foi um pouco mais calmo do que seria se não tivesse na pandemia, né? A gente gravou um pouco mais devagar. Então, eu tive um tempo também pra me, tá, entender um pouco mais. E foi, não tem nem o que falar, assim. Foi maravilhoso. Fora o privilégio de estar trabalhando numa pandemia, né? Então, foi tudo maravilhoso, assim. É verdade. Vamos falar um pouquinho. A gente já está adorando a Ingrid. Que figura! Fala pra gente, assim, como é que você definiria essa jovem, assim? Ela é uma jovem adolescente. Não sei se a gente fala adolescente. Acho que é, né? Com todos esses problemas que vêm junto. Como é que você, quando recebeu, começou a compor, a pensar nela? Fala um pouquinho quem é a Ingrid pra gente lá no fundo, assim. A Ingrid, cara, é muito legal. Porque a minha história com ela foi, no começo, eu odiava a Ingrid. Eu achava ela uma chata. Porque ela é o meu oposto. A Ingrid é tudo que eu sempre neguei dentro de mim, assim. Uma pessoa carente, uma pessoa ciumenta. Uma pessoa que precisa chamar atenção de alguma forma. Que ela é dramática, ela chora. Ela é toda sensível. E eu sou um furacão, assim. De, ah, eu sou fria, eu sou cheia de autoestima. E aí, no começo, eu fiquei, gente, mas essa menina. Caraca, né? Só que depois, foi maravilhoso. Porque a Ingrid foi me destravando em uns lugares também. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era antes de fazer a Ingrid. Porque ela é uma pessoa que tem muitas questões de autoestima, que tem muitas questões de segurança, em geral. Porque é uma pessoa que não recebeu o amor da mãe em nenhum momento. Só recebe rejeição, só recebe cobrança. E perdeu o pai muito nova. Então, assim, é uma pessoa que está ali tentando entender o que ela quer ser. Ela tem 17 anos na novela, né? Então, é uma pessoa que está na pior fase, né? 17 anos é a frase que você está assim. O que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? Quem sou eu? Quem eu quero ser? Então, ela é muito... Eu acho que ela tem umas questões de segurança, de medo de ser uma coisa e de não bancar. O medo, ao mesmo tempo, de não querer. Ela não quer ser do jeito que a mãe quer que ela seja. Então, é uma onda ali que ela está no olho do furacão da maturidade da vida ali. E ainda acompanha todo o drama de uma adolescente, né? Que é... O mundo vai acabar, ninguém me entende. Eu estou sozinha, não tenho amigos. Então, é uma pessoa que, por mais que tenha muito brilho e seja muito boa dentro, ela tem muita dificuldade de bancar. E vem cá, assim, como é que você encontrou, assim, esse caminho todo da Ingrid? Você tem alguém que você se lembrava, que você já conviveu, você buscou filmes? Como é que foi essa composição, assim? Eu busquei muito em filmes, assim. Eu vi muito aquele filme Lady Bird, que é um filme muito lindo, né? E que fala muito da relação dela com a mãe, que é uma relação meio fria, esquisita. A mãe não dá muito carinho, né? E eu vi esse filme várias vezes e fiquei anotando quais são os lugares. E eu pesquisei muito nas pessoas à minha volta, assim. Muita gente tem esses lugares de falta de confiança que vão para um lugar até meio explosivo, porque você precisa chamar a atenção da pessoa. Tipo, olha para mim, sabe? E acho que também o trabalho da atriz é você observar as pessoas à sua volta e falar pô, isso faz sentido, vou roubar isso aqui, vou roubar essa respiração, vou roubar esse olharzinho. Então foi um estudo constante até dentro de mim, né? O que eu faria se eu fosse um pouco mais molinha, um pouco mais emocional, sabe? Porque ela é pura emoção, é 100% emocional. E é bacana também mostrar isso, porque tem muitas Ingrid aí, o que você falou, né? Se encontrando e isso não é o fim do mundo, né, Nina? Eu tenho um irmão de 17 anos, né? Então é perfeito. Eu observei muito ele, assim. Eu ficava olhando, assim, porque é essa fase louca. E que eu passei também e foi pesadíssimo. Então é dar uma credibilidade para essa pessoa. A Ingrid não é chata. Isso é isso que eu fico pensando. No começo eu achava ela chata e eu descobri que a chata sou eu. Eu que sou a racionalzona adulta. Adulta. Sabe? Pô, ela tá tão fofa vivendo esse momento, sabe? E diz uma coisa. Você, a gente tava vendo, eu achei lindo lá que você escreveu no seu Instagram, que você fez, até me corrija se eu errar, você fez faculdade de Giovanna Tonelli, mestrado. Fala um pouquinho pra gente, porque, cara, como é que foi? Logo dar de cara com essas duas atrizes, assim, de gerações diferentes, mas lado alto, assim, as duas. É isso. Foi literalmente uma escola pra mim. Porque como eu não tinha feito novela nenhuma antes, eu cheguei no set sem entender nada. Não entendi nada, assim. Eu tava meio que... E agora o que eu faço? E as duas, elas são pessoas tão amorosas e que me deram tanto cuidado, assim. Elas não atropelam, sabe? São pessoas que agiam sempre... Giovanna sempre me dava toques. Ó, nessa hora, é bom fazer isso. Por que você não fala assim? E eu fui anotando mentalmente e observando muito elas, porque as duas sabem exatamente o que elas estão fazendo ali. Elas sabem fazer. Elas têm... E tá tão no corpo delas já que elas não precisam nem falar. São pessoas que já se relacionam com a câmera, já entram, já sabem, já fazem. E pra mim, eu sou muito observadora. É uma pessoa que fica ali caladinha. O máximo que eu posso, olhando tudo, acontecer. Então, realmente, foi isso. Eu me formei na escola Giovanna Antonelli com mestrado em Jussara Freire. Cara, e essas aulas foram boas, hein? Porque parece que você tá à vontade ali, né? E ainda, por cima, é comédia, né? Que é mais difícil, né? A Jussara tem uma veia de comédia há muito tempo, né? Então, a gente trocou muito sobre isso, enquanto a gente conversava no camarim e tal. E a Giovanna também. A Giovanna tá sendo maravilhosa fazendo aquilo, e você gargalha com ela. Ela é maravilhosa, assim. Então, é isso. Sabendo como chegar, como fazer. E com calma. Isso foi o mais legal, assim. Conseguir alcançar essa calma de... Eu sei que eu tô com duas monstras do Brasil aqui do lado, mas eu sei que elas estão aqui pra me acolher e me ajudar. Então, vamos nessa. Que legal. E vem cá, e como é que foi aquela cena? Você cortou mesmo o cabelo em cena? Ou foi um truque? O que que foi? Eu cortei o cabelo em cena, mas o cabelo não era meu. Ah! Tá aí, tá aí o toque. Tá o truque. O teu cabelo tava curtinho? Tava. É porque a gente gravou a novela numa ordem diferente dos capítulos. Ah, tá. E aquela não foi a minha primeira gravação. Então, eu tive que fazer uma cena depois e cortar e tal. Mas quando eu fui fazer a caracterização da novela, eu tava com o cabelo aqui. E eles cortaram curtinho, assim. Mas naquele dia era flique. Mas ficou super parecido. Todo mundo acha que é verdade. Eu te falei, eu te falei o que que eu vi você cortando o cabelo. E você curtiu esse look dela? Você já gostava de cabelo curto? Nessa franja aí, toda meio diferente, modernona, assim. Cara, eu gosto muito, assim. Eu tenho cabelo curto há uns anos já. Tipo, eu fui... É aquele clássico de cabelo curto. Antes eu tinha o cabelo longão. Fui cortando, diminuindo até raspar. E aí fui crescendo aos pouquinhos. E fiquei com o cabelo curto pra sempre. Porque é tão mais fácil, né? Tipo, não tem nenhum trabalho. Você fica livre. Eu gosto. Não é no verão, né? Com esse calor que começa aqui no Rio. Nem fala. E diz uma coisa. A gente tá vendo aí, né? A Ingrid, se bem que depois do acidente, ela prometeu ser igual a mãe, né? Mas daqui a... Não sei até quanto que ela vai, né? Nisso. Como é que... O que o público pode esperar dessa relação, assim? Vai se surpreender, vai se emocionar, vai aprender? É. Tudo isso, assim. Eu acho que é uma relação tão linda, por ser tão forte, tão difícil, que a gente vai pra todos os lugares possíveis. Então, é uma relação que, acima de todas as brigas e todos os desentendimentos, tem muito amor. E amor dói, né? Amor é uma coisa que, quando é tão forte e tão intenso, você, às vezes, não sabe lidar muito bem com isso. Então, eu acho que é possível que a gente espere, assim, muitas emoções, realmente. Até muita gente pode se identificar muito com a relação. E muitas risadas, porque sempre tem essa veia cômica, assim. Mas é uma trajetória, uma das trajetórias mais bonitas, assim, de relação que eu já vi, assim. A gente vai pra todos os lados. A gente vê que aquela mãe gosta dela, mas não sabe demonstrar, né? Ela tem que sempre ser aquele superior. E a Ingrid também, né? Por sua vez, que não recebeu esse afeto. Então, fica aquela coisa. Nenhuma quer ceder, né? Exatamente. Só que, é, e aí, esse lugar, a gente ia aprendendo, aos poucos, como se comunicar. E como ir entendendo que as diferenças, na verdade, só nos completam, assim. E a gente pode aprender uma com a outra, assim. Então, eu tô muito animada pra ver, assim. Porque gravando, dava umas emoções, assim, de ver aquela coisa toda tão... É muito lindo, assim. É muito concreto, muito simples e complexo também. Eu acho que vai tocar bastante. Já toca, o público vai se... Vai querer muito ver. E vem cá. Ingrid pode ter um amor por aí? A gente pode ver alguma coisa? Vai se encantar por alguém? Eu sei que não pode dar spoiler, mas só um toque. Ela precisa de amor, né? Eu fico torcendo pra ela encontrar alguém, assim. Mas não sabemos o caminho. Não vou falar, porque senão vocês não vão querer ver a novela. Eu quero que vocês vejam a novela. Vem cá. E como é que é você, Nina, com a sua mãe? Relação. Cara, eu amo muito ver a mãe, assim. Ela é uma pessoa muito criativa, muito de boa, assim. Todos os meus amigos amam ela, sabe? Pessoa que tem muitos lados muito lindos e muitos lados muito feios, assim como todos nós, sabe? Todos. É uma mãe. E eu falo pra ela que quanto mais eu cresço, mais eu sinto vontade de abraçar ela e não de brigar com ela. Porque a gente vai entendendo. Eu falo, tá, eu sei o que você tá sentindo, eu sei. Mas eu também tenho meu momento e a gente tem vários momentos muito diferentes e muitos conflitos. E, assim, dois anos de pandemia, né? Presas em casa é foda, gente. Tá uma família aqui, os quatro convivendo intensamente. É um ano, dois anos, né? Mas, cara, a minha mãe, assim, eu sou muito parecida com ela. Eu roubo tudo que ela faz. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela, Nilo? Valéry. 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 Que legal. Mas isso que você falou é verdade, né? Quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai mudando o olhar, né? A percepção. Esse lugar de você ir crescendo e não cabendo mais no colo da sua mãe, que é tão bom e tão triste ao mesmo tempo, porque a gente sempre quer esse refúgio, né? Tipo, uma pessoa que tá ali pra você e você é metade dela, né? Você é ela, tipo... E vai tendo esses desapegos, esses cortes da vida adulta, que são coisas muito difíceis, mas que eu acho muito bonito de ver acontecendo, sabe? Até as maiores brigas, eu acho brigas bonitas, porque eu fico, cara, que interessante passar por isso, sabe? A atriz também fica louca, analisando tudo, tipo, ah, é assim que eu me acho. Vamos falar um pouquinho, assim, desse teu encontro com teatro, né? Eu vi que você faz teatro desde os 13 anos. Como que surgiu isso na tua vida? Porque não é assim, de repente. É o que a menina Nina precisava fazer? Como que você descobriu isso? Como que entrou na tua vida o teatro? Então, na verdade, não é desde os 13. É há mais de 13 anos que eu faço. Há mais de 13? É, porque, assim, com 13 anos foi quando eu entrei no tablado, que eu fiz tablado durante um tempo, mas antes eu já estudava em cursos livres. E, assim, eu não lembro quando eu comecei a fazer teatro, porque é uma época que é tão... Há tanto tempo atrás que eu fui... Começou na escola desde muito pequena e eu nunca parei de fazer. Nunca. Eu não tive um ano sem fazer teatro até hoje na minha vida, sabe? Então, é um lugar que eu acho que... Eu nasci para servir ao teatro e servir a esse lugar e a esse estudo. E eu me apaixono todos os dias por isso e quero sempre estar pensando isso. É um vício, de certa forma, né? Então, é... Eu não sei o que eu faria sem. Esses anos de pandemia foram... Foram bem pesados, mas eu também... Ainda está estudando, né? Você está ainda estudando na Unirio? É formada no tablado? Eu faço bacharel e edição. Que bacana. É, estou fazendo, né? E vou voltar. Eu quero voltar presencial para a Unirio ainda. Não quis me formar online, porque a Unirio é um espaço tão maravilhoso. Que eu me recuso a me formar e nunca mais voltar para lá, assim. E aí, eu estou pegando aos pouquinhos umas matérias teóricas e fazendo online, mas eu quero muito voltar para lá. E você já... E você tem... É o grupo... É Chão, né? Chama o teu grupo. Fala um pouquinho também. Há quanto tempo? O que vocês fazem? Como encontram vocês? O grupo do Chão agora está com quatro anos. Caraca, a gente está bizarro. São quatro anos de parceria, assim. A gente se encontrou no tablado. Eles são mais velhos do que eu. Eram de turmas acima. Mas a gente se encontrou para fazer uma esquete, uma vez. Para um festival universitário de teatro. E funcionou tanto. E a gente se amou tanto trabalhando que a gente foi desenvolvendo uma linguagem tão nossa e que a gente se encaixava tão bem que a gente falou isso não vai acabar aqui. E a gente decidiu fechar esse grupo e seguir pesquisando. E, cara, é um prazer inenarrável fazer teatro com seus melhores amigos que acabam se formando a sua família ali, né? E umas pessoas que a linguagem é tão parecida com a sua, sabe? Quando você propõe uma coisa, todos gostam. E propõe outra e só vai somando, somando. Então, fora a experiência de se relacionar profissionalmente. Porque o nosso trabalho é sobre relação. E ter um grupo de teatro é uma faculdade de relacionamento, basicamente, né? E vem cá, esse tempo todo que você tem de teatro com certeza te deu o estofo para segurar essa personagem da TV, né? Cara, é isso. Eu tenho muito estudo, assim. É uma coisa que as pessoas acabam jogando para um lugar de talento e tal. E não é talento. Eu estudo isso há tanto tempo. E eu tenho tanta vontade de estudar isso. Que acaba... É isso. Eu pratico isso há muitos anos. Eu sei o que eu estou fazendo porque eu estudei, sabe? E eu acho muito importante, assim. Eu acho um processo que é necessário você estudar aquilo, sabe? Não é uma profissão fácil. Não é uma profissão que você pode ir lá e fazer. E é isso. É muita dedicação, muito estudo. É isso. Eu já passei de contra-regra a limpar o chão da sala de teatro, a ser diretora, a ser atriz. E isso tudo é muita experiência. Então, eu sou aí uma macaca velha da atuação há uns anos já. Vamos falar um pouquinho assim. Eu vi algumas curiosidades suas, né? Você adora animais, né? Bichinhos. Você tem duas... Dois ratinhos. Tem a Pina e... América. Menina, de onde é que surgiu o T? Porque eu sei que, por exemplo, tinha um sobrinho meu que tinha um hamsterzinho, né? Mas é aqueles bem pequenininhos. Vocês são ratinhos mesmo. Como é que surgiu? Porque não é normal, né, Nina? Não. Cara, foi um... Foi muito... Não sei o que aconteceu. Sabe essas coisas que você não faz a menor ideia do porquê? Você só vai lá e faz, assim? Eu tava num pet shop e eu amo animais desde sempre, assim. Eu sou viciada em pet shop porque eu amo ficar lá vendo os animais. E aí eu fui na sessão de ratos e eu cismei. Falei, eu quero. Eu preciso. Eu vou. Eu vou ter. Acabou. E aí eu não comprei no pet shop. Aí eu fui atrás de pessoas que criavam e que tinham uma ninhada e tal. E achei essa menina que tava com essas... Com a Pina e com a América. Bebezinha. Cara, elas vieram desse tamanico, assim, pra mim. Cabiam, assim, na mão. Muito fofinhas e pequenas. Eu... Foi basicamente eu cismei. Eu fiquei... Não sei porquê, mas eu tenho que ter. E eu peguei elas em janeiro de 2020. Então, começou a pandemia. Eu fiquei dois anos com elas, assim, grudadas em mim. Filhos? Foi o instinto, sei lá. Filhos? Meu Deus. Mas aí, como é que foi em casa? Você chegar pra sua mãe, pra sua família? Eu falei... Eu fiz uma reunião com a minha mãe. Eu falei, mãe, vamos almoçar. Aí a gente almoçou. Eu falei, então. Aí eu comecei a apresentar meus PowerPoints de... Por que ratos são legais? Olha, rato é muito legal. Rato é higiênico, muito barato, de cuidar. Fiz toda o PowerPoint. Aí ela ficou meio assim, né? Aí eu falei, então. Amanhã eu vou pegar duas ratas. E elas vão lá pra casa. Mas eu também... Eu que custo tudo. Tipo, elas são minhas. E aqui em casa todo mundo se apegou de mal. Mas elas ficam em algum espaço? Como que é? Porque não pode deixar, né? Solta, porque não sei. É, eu tenho uma cachorra salsicha, né? E salsicha é caçadora. Então, elas não podem ficar soltas por esse motivo. Mas elas ficam numa gaiola. Uma gaiolona lá na área, né? Na parte da cozinha. E elas dormem o dia inteiro. Porque os ratos são bichos noturnos. Então, eles dormem o dia inteiro. Acordam de noite. Ficam ativos a madrugada inteira. E aí, nessa madrugada, eu pego elas. Solto elas aqui no meu quarto. Elas ficam andando, pulando, brincando. Você dorme com as duas? Não, eu não durmo, não durmo. Ah, tá. Eu, tipo, solto ela durante umas duas horas. Ah, tá. Aí, elas cansam e eu devolvo elas pra gaiola. Pra gastar energia, sabe? Vou ver tuas fotos. Eu achei lindos. São os branquinhos, né? Ah, ah. Eles vivem bastante, Nina? O quê? Bastante? Eles vivem bastante, os ratinhos? Não. Elas vivem de dois a cinco anos, no máximo. Na verdade, a Pina já faleceu. Ela faleceu, ela faleceu, mas ela teve uma vida tão linda e tão maravilhosa. Ela era perfeita, era uma rádio tão perfeita que... Mas foi bonito, foi... Gostou com a América agora. Pretende pegar mais ou não? Ah, eu sofri muito. Eu não quero pegar mais agora. Uma coisa. Agora vocês acabaram de gravar já, né? Não sei se você já acabou a sua. Já? O que que pode dizer alguma coisa de trabalhos, do grupo? Vai curtir a novela, estudar? O que que pode falar aí dos próximos projetos? Ah, então, eu não consigo ficar parada. Eu nunca consigo estar sem projetos pessoais, principalmente, acontecendo. Então, eu tenho projetos... Tenho um grupo de humor, né? Que a gente escreve esquetes de humor e tal, chamado Limões. A gente tem até um canal no YouTube com esquetes que a gente gravou durante a pandemia, à distância. E é muito maravilhoso, modéstia à parte, mas é muito bom. Com os meus melhores amigos, assim. E a gente está pretendendo continuar o projeto no ano que vem e fazer coisas diferentes, manter o canal, enfim. A gente está vendo o que é possível da gente continuar junto. Eu quero muito voltar com o chão. A gente está com esse plano. Lida, olha só. Olha aqui. A gente não para de falar. Já passamos de 20 minutos. Falamos pra caramba. Eu adorei te conhecer. Adorei mesmo. Eu sei que você estava... Ai, meu Deus. A entrevista vai ser... Falei que era um bate-papo tranquilo, que a gente ia se divertir. Adorei a tua história. Queria dizer que estou torcendo muito por você, que é o que eu te falei. Quando eu vi você no ar, eu falei, meu Deus, quem é essa menina? A gente quer saber quem é a Nina, sabe? Então, eu queria super te agradecer por esse papo, tá bom? Obrigada pelo interesse. Estou muito feliz, cara. Está sendo muito maravilhoso. Colher esses frutos depois de fazer é muito louco, mas é muito lindo, assim. Eu fico vibrando com vocês também, sabe? E tem muita história aí, né? Pra Ingrid, né? Muita, muita. Se prepare. Querida, beijo. Obrigadão, tá? Obrigada a você. Espero que vocês curtam muito aí. Qualquer coisa, estamos aí. Adorei. Beijo, obrigada. Beijo.